Música Michel de Bianca, regente, Emerson Ribeiro, maestro, técnica batista, dirigente, vice-presidente, Italo Mendes, diretor de Vucorda, João Paulo, demais dirigentes, Ingrid Paraíso, coreógrafo, Lucas Alberto, Mó, Luiz Wagner, Baliza, Lio Ferreira, repertório, Luz, conquistadores de T1A, a partir de 3, 3, 3, 10, 11, de Arbolina Barbosa, se você pensa de Roberto Carlos, agradecimentos, agradecemos a Deus pela graça que nos dá de levar a cultura da música com a arte transformadora que proporciona alegria e prazer, agradecemos também aos pais e alunos pelo seu empenho incansável que mantém a Fomebe em pleno vigor e finalmente a Prefeitura Municipal de Itumerá, na pessoa da Prefeita e Madrinha da Fafá, Iram Mar Costa. O histórico, dentre esses 19 anos de história, a Fomebe obteve diversas conquistas que definem a identidade e vitalidade nesse belo trabalho social, mas a maior transitória dessa instituição é assim de tudo, por ouvir a população cultural e social com a nossa estrutura. Fomebe transformando vidas e, aliás, é o som que se renova a cada dia. Fomebe transformando vidas, é o som que se renova a cada dia. Fomebe transformando vidas, é o som que se renova a cada dia. Fomebe transformando vidas, é o som que se renova a cada dia. Fomebe transformando vidas, é o som que se renova a cada dia. Abertura 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 Tchau, tchau.